DJ Fernando do Paredão Fernando do Paredão O Príncipe do Reggae Música E eu fazia isso a mil vezes mais E eu rindo, eu rindo, eu rindo, eu rindo, em spite do jeito, eu rindo, eu rindo, eu rindo e eu faço mil vezes mais Equipe Mega Sound O sucesso dos Paridões 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 O sucesso dos Paridões